Oitava expedição tropeira, aconteceu de 23 a 30 de setembro, chegada em Iuna, o vice-prefeito Ledio falou aí do carinho do município em receber aí a expedição, prefeito. É um prazer muito grande nós receber essa exposição que vieram lá de Santa Tereza, vieram diretamente para Iuna, e eu me fiz lembrar que o meu avô foi um dos pioneiros também em Iuna, meu pai foi tropeiro, e eu tenho certeza que nós estamos aqui na Casa da Cultura, aonde também tem vários materiais aqui nessa obra, que com certeza foi utilizado os tropeiros que puxaram os materiais para construir essa casa aqui da cultura. Então faz a gente voltar no passado e ficar muito feliz que hoje nós estamos aqui desfrutando de um trabalho que os tropeiros fizeram no passado. É um prazer muito grande nós estar hoje recebendo aqui essa expedição que veio lá de Santa Tereza. Muito obrigado e que se Deus quiser, conforme o Coronel prometeu, ano que vem nós vamos fazer diferente uma forma de receber esse povo com mais carinho, com mais respeito e com mais autonomia, se Deus quiser.